Omer, a melhor notícia do fim de semana foi o sol e a vitória do Criciúma. Renato Semensati, até o sol, abençoado sol, boa tarde. Boa tarde, você perguntou na sexta-feira. Renato, você acredita? Eu falei, a matemática me obriga a dizer que acredito e é possível. E o Criciúma deu um passo fundamental. Pois é, foi um jogo emocionante. Como é que você define o jogo? Primeiro, eu coloco essa vitória muito na conta do técnico Cláudio Tencati e vou explicar porquê. O Criciúma é um time sempre muito sólido defensivamente e estava sendo no retorno a pior defesa do campeonato. A pior não, a terceira pior, entre as piores defesas, a terceira pior. O que para a marca do primeiro turno era uma coisa impensável. O que Tencati podia fazer? Bom, eu fico naquela de treinador acomodado, continuo escalando os mesmos jogadores, boto o Marquinhos e o Gabriel no time, coloco esse aqui, tem aquele ali que são os jogadores, os chamados jogadores de mais nome e me abstenho de confusão. O que é que fez o Tencati? Eu preciso fazer algo diferente. O adversário joga muito forte do lado esquerdo. O que é que ele fez? Ele pegou o Claudinho, que é um jogador da casa com potencial técnico fantástico e com dificuldade na marcação, lateral direito. Eu só vou, o torcedor do Criciúma vai lembrar. Lembra do que foi feito aqui com o Paulo Baier? Então, o Tencati fez a mesma coisa. Ele colocou na segunda linha o Claudinho, colocou um lateral ali para marcar e disse, Claudinho, você do meio para frente, que é o seu ponto forte, você vai jogar. Tirou um dos atacantes. Criciúma poderia ter feito o gol no primeiro tempo. O Igor estava um pouquinho impedido no detalhe. No segundo tempo, uma inversão de bola do Éder sensacional. Quem aparece lá na frente para fazer o gol? Claudinho. Então, foi a cereja do bolo da alteração do técnico Claudinho Tencati, que não ficou na mesmice. Ia funcionar? Aí, se vai funcionar ou não, é uma outra história. Mas ele mudou. Mudou e dentro da mudança que ele fez, o Criciúma somou três pontos fundamentais. A rodada ajudou. Mas por que a rodada ajudou, João? Porque o Criciúma fez a parte dele que ganhou o jogo. Agora joga duas em casa. E a gente espia como foi esse jogo. A derrota em casa no clássico para a Chapecoense colocou uma pressão no Tigre. Para seguir com o sonho do acesso, era preciso vencer fora do majestoso. E o time acreditou desde o começo. Atacava com perigo e se defendia bem. O CRB só foi assustar num chute de longe. Quando chegou com mais perigo, finalizou mal. Já o Tigre. Éder só não marcou por causa da defesaça do goleiro. Lance que animou o Criciúma, que continuou em cima. Éder teve mais uma chance, mas bateu por cima. Barreto também chegou bem, mas parou no goleiro. No segundo tempo, o Tigre seguia no ataque. E conseguiu o gol com uma das surpresas de Tenkat. Éder curtou na medida para Claudinho. Escalado no meio campo, que bateu de primeira para fazer a festa do torcedor. Do terço do meio campo para frente, o Claudinho ali é diferente. Porque ele tem bom passe, bom cruzamento, tem um contra um, tem essa entrada para pisar na área. Porque na infância lá, no juvenil, sub-20, a galera era ponta. Era um atacante na base do Criciúma. Então se remodelou para a lateral, mas ele tem essa ofensividade. O CRB é outro time que sonha com o acesso. E atrás do placar, partiu para cima. Mas por pouco, não foi o Tigre que ampliou com o Igor. Até que aos 44, brilhou a estrela de Gustavo, que pegou um chute a queima-roupa de Anselmo Ramon. O camisão ainda fez mais uma defesa e garantiu a vitória tricolor. Festa da torcida que foi até Maceió e de milhares que ficaram em Criciúma. Nós fomos muito felizes, todos nós, na análise e parabenizar os atletas. Porque compraram a ideia junto com a gente e fizeram isso acontecer, foram disciplinados. Então, de novo, estamos na jogada, estamos na briga. Igual agora, temos que se mobilizar, que é o que a gente tem que fazer. Temos dois jogos em casa, um jogo a jogo. Mas nós vamos ter que cravar se nós queremos subir os dois jogos em casa. Então nós sabemos disso. Então, mobilizar o torcedor de novo, para que ele vá para campo, nos apoie. E nós também, internamente, fazermos a nossa mobilização, para que a gente possa fazer esses dois jogos em um alto nível e buscar os nossos resultados. Olha, o pessoal que precisa de medição nas obras aí, chama o Éder que ele faz a medida certa, né? Que passe, né? Espetáculo de bola. Essa vitória foi fantástica. Quem perdesse o jogo ali estava fora. O CRB sai da disputa. É um time a menos para jogar. Vou mostrar isso na tabela de classificação. O Criciúma começou aqui, ó. Aqui embaixo, né? E saltou. Foi para o sexto lugar. Mas não é a questão do sexto lugar. Vamos lá. O Vitória jogou e ganhou o seu jogo. 64 pontos. Subiu. Vitória. 65 sobe. 97% segundo a Universidade Federal de Minas Gerais. O Esporte. Estava perdendo em casa para Chapecoense. Virou 2x1, 59. Atlético Goianiense. Ganhou mais uma, 59. Esses três aqui, João, só um acidente de percurso tira o acesso desses três. Certo? O Atlético é o líder do retorno. O esporte é muito forte em casa. 59. Precisam de 6 pontos para chegar ao 65. Pode ser que 64 basta. Vai depender dessa turma aqui de baixo. Então vamos explicar aqui. Juventude. O maior tropeço da rodada. Empatou em casa com o vice-lanterna, o Londrina. Estava perdendo por duas vezes. O Arco deu dois pênaltis. O Arco estava com uma boa vontade danada. Mas não deu para ganhar. Só empatou. Nenê perdeu pênaltis e tudo mais. Juventude tropeçou. Guarani foi a Mirassol e empatou. Resultado fantástico. Segurou os dois. Criciúma estava atrás do Mirassol. Novo Horizontino perdeu para o eliminado Botafogo. Então o Criciúma ganhou essa posição. Ganhou essa posição. Esse aqui, o CRB, saiu da disputa. E o Vila Nova já mandou o Lisca embora depois de três jogos dizendo o seguinte. O campeonato acabou para mim. Então é daqui para cima. E para mim é esta vaga aqui. A quarta que está em disputa e o Criciúma tem confronto direto com o Guarani. O Criciúma joga duas em casa enquanto o Juventude sai para jogar. Então o campeonato volta, o acesso volta a ser palpável ao Criciúma. Muito pela grande vitória que conquistou diante do CRB. Então agora o torcedor pode acreditar mais do que nunca. E casa cheia sábado. São cinco jogos que restam, sendo que desses, três são em casa. Três em casa contra times da parte de baixo da tabela. Sai contra o Guarani e sai contra o Novo Horizontino na última rodada. Só que, dependendo do que acontecer com o Novo Horizontino, hoje ele está no páreo. O Criciúma pode pegar o Novo Horizontino na última rodada? Acabou o campeonato. Mas a decisão mesmo está aqui. As duas em casa o Criciúma tem que fazer. As duas em casa. Aí vamos ver o que vai acontecer com o Guarani. O Guarani é um time que nos últimos quatro jogos vinha só um. Está caindo. Então, tem isso. Algum recado mais? Sim. Beach Tênis, manja? Opa. Beach Tênis. Vamos mostrar a imagem da gurizada aí. Do Beach Tênis. Está aí, ó. O Chico Burigo, o João Schlemper, o Guilherme Dalfarra e o Jean Tiggs. Campeonato Regional Estadual de Beach Tênis que teve lá na arena. E o pessoal ganhou. Campeão e vice ali. O Dalfarra e o Tiggs ganharam. E o Chico e o João foram vice. Então, um abraço para a rapaziada que joga. E é difícil jogar Beach Tênis. O Ney Lopes joga, mas é difícil jogar Beach Tênis. Não é difícil. Obrigado, Renato.